Item 15, processo 48.500, 53.15, 2013-61. Edição apresentada pela Transmissora de Energia Sul Brasil Limitada, em face do despacho 1563 de 2014, por meio do Código Diretor Redanel negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela TESM e manteve a decisão de executar a garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão nº 1 de 2011. Diretor relator, Dr. José de Rosa. Na 17ª reunião pública ordinária, realizada em 21 de maio de 2014, a diretoria, por unanimidade, decidiu primeiro conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela TESB e, por consequente, manter a decisão de executar a garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão nº 1 de 2011, Anel. Tal decisão constou do despacho 1563, que foi publicado no Diário Oficial da União, em 28 de maio. Em 4 de junho de 2014, a TESB protocolou petição requerendo, em síntese, primeiro, a declaração de nulidade do processo administrativo em vista da ocorrência de visos insanáveis de procedimentos sobre a legação que houve violação dos princípios devido ao processo legal do contraditório e ampla defesa. E, dois, a suspensão dos efeitos do despacho, enquanto não decidido o processo administrativo é 48.500.007096, de 13, que visa apurar o atraso de empreendimento, objeto do contrato de concessão nº 1 de 2011. E, por fim, a revogação da decisão que autorizou a execução da garantia de fiel cumprimento. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria não examinou esse pedido apresentado pela TESB, essa petição em face do despacho de 1563, de 2014, mas havia já exerado parecer, nesse processo, parecer 10 de 2014. A petição apresentada pela TESB nada mais é do que um novo recurso e não merece prosperar. A diretoria colegiada da ANEL, em última instância, apreciou o recurso que foi interposto em face da decisão de executar a garantia de fiel cumprimento importante da esfera administrativa já está exaurida. E, assim, com base na norma 43, o recurso não será conhecido quando é interposto após exaurida a esfera administrativa. Impede destacar, contudo, que segundo o parágrafo 2º do artigo 62 da Lei nº 9784, o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida a preclusão administrativa. E a decisão ilegal é aquela proferida em desacordo com as normas do ordenamento jurídico, que fere os princípios administrativos basilares, tais como da impessoalidade, moralidade e publicidade. Também se reporta ilegal a decisão proferida por autoridade incompetente de um desacordo com as garantias de contraditório e ampla defesa. Na hipótese dos autos, vi os números que a decisão impugnada não padece de vício de ilegalidade, pois ocorreu de um procedimento administrativo que observou as garantias da ampla defesa e do contraditório, além de ser proferida de forma motivada por autoridade competente. No exposto do que consta do processo, voto por não conhecer a petição apresentada pela TESB, mantendo por conseguinte a decisão do despacho 1.563 no sentido de executar garantido e fiel cumprimento e contrato de concessão 01-2011 da ANEL. Ou seja, isso na verdade é mais um momento protelatório tentando instaurar uma nova instância na ANEL que não cabe. É o voto. Em discussão, concordo com o doutor Jurosa, que de fato, acho que aqui fica claro, que é uma ação protelatória, que é a questão da execução da garantia, e que não podemos concordar com isso. Acho que temos que privilegiar aqui, prestigiar o mérito da questão e não transformar numa, vamos dizer assim, numa prática de protelar de maneira indefinida a decisão que está clara no nosso regimento, que a última instância administrativa é a decisão de fase de recurso à diretoria, e não cabe uma segunda análise do mesmo assunto que já foi tratado e decidido. Em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por não conhecer da petição apresentada pela Transmissora de Energia Sul Brasil Limitada, mantendo por conseguinte a decisão constante do despacho 1563, de 20 de maio de 2014, no sentido de executar a garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão 01-2011-ANEL. Próximo item.